Olá pessoal aqui no joguinho do mercado né no simulador de mercado como você tem o dinheiro infinito que você faz para ter o dinheiro infinito né que o pessoal fala eu vou mostrar para vocês como que faz e vou falar também porque você não deve fazer isso pessoal tô aqui do lado de fora do meu mercado né tá cheio de caixas aqui foi porque eu já testei isso então como é que é essa técnica aí faz você aumentar de muito seu dinheiro você vai ter muito dinheiro para investir no seu mercado né eu vou vir aqui na loja do mercado clicar na loja e vou comprar produtos vou comprar 41 caixas de maçã adicionei o caim comprei vocês notem ali que já diminuiu ali o dinheiro né agora eu vou esperar ficar aqui do lado de fora pessoal depois eu vou falar para vocês o porquê que não se deve porque você não faz isso né eu aqui já tô alguns dias no jogo super interessante no começo né depois vai caindo meio num uma monotonia né tem que fazer tudo tem que carregar as caixas abrir as caixas a fazer né todo o processo de venda todo você se eu consigo abrir aqui o meu estabelecimento vou abrir enquanto eu espero aqui a minha carga de maçã a hora que tiver caindo nessa carga de maçã que eu comprei você vai ver com o meu dinheiro ele vai aumentar o que tá 142 a tendência dele é aumentar pessoal E aí a chuva de maçãs então ainda não chegou a outra carga né para o dinheiro de aumentar mas o esquema é esse é isso pessoal fazer compras ali bastante grande que tende a aumentar o seu dinheiro ao invés de baixar por que que eu não recomendo que faça isso pessoal porque você não vai ter né eu tô aqui parando de jogar por isso que eu fiz isso não quero mais porque acabou caindo uma monotonia aqui como eu disse mas o esquema é esse faça compra grandes ali que ele ao invés de diminuir seu dinheiro vai aumentar que eu não vou esperar até chegar essa próxima entrega aqui que eu fiz as 41 essa não foi 41 faça aí o teste pessoal no jogo ver o que que vocês acham eu tô parando de jogar por isso fiz isso agora não vou resolver essa montueira de caixas que tem aqui certo pessoal abraço bom jogo até mais fiz isso Obrigado.